Eu sei você é mesmo assim, fechada pra amor Alguém já te feriu, não te deu valor Flores não impressionam mais, filmes de casais Com o final feliz, você desliga Não deixe o seu passado te impedir de amar Erros são caminhos pra te preparar Eu vou te acordar com o café da manhã Sai do travesseiro, fiz teu chá de Roma Liga o chuveiro que é pra gente se amar O passado incerto era o destino certo Me esperando chegar Eu sei você é mesmo assim, fechada pra amor Alguém já te feriu, não te deu valor Flores não impressionam mais, filmes de casais Com o final feliz, você desliga Não deixe o seu passado te impedir de amar Erros são caminhos pra te preparar Eu vou te acordar com o café da manhã Sai do travesseiro, fiz teu chá de Roma Liga o chuveiro que é pra gente se amar O passado incerto era o destino certo Me esperando chegar Abra a porta, meu amor, deixa o sol entrar Tô chegando, não demoro, eu vou te acordar Com um beijo meu E o seu café da manhã E o seu café da manhã